Meus amigos que vocês veem aqui é um sinal senoidal e ele tem os ruídos de crossover são os ruídos de transição tá vendo essas coisinhas aqui essas coisinhas acontecem cada vez que os transistores é deixam de conduzir passa a condição um para o outro é um momento de crossover momento de transição ou tá difícil parar com sinal fixo cara tá vendo ele vai essa parte de cima é um sinal gerado por esse transistor por aqui daqui de cima essa parte de baixo é um sinal gerado pelo transistor aqui de baixo tem um momento que esse desliga e liga esse tem um momento seguinte que esse desliga e liga este é o que chama de push-pull que você já deve ter ouvido falar push-pull é empurra e empurra puxa e empurra ou empurra e puxa cada vez que você tem uma transição você tem um ruído gerado difícil eu conseguir parar essa meta desse gráfico do jeito que eu quero ó tá vendo muito difícil não é então aqui você tem uma transição aqui você tem outro aqui você tem outro aqui então num ciclo que compreende essa parte de baixo que é o trabalho transitor de baixo e essa parte de cima que é o trabalho do transitor de cima você tem um dois três cliques então no sinal de meu ciclo e você tem três vezes mais de sujando seu som porque esse amplificador aqui eu reduzi toda a corrente de repouso que é uma corrente que circula dentro dos transistores mesmo em repouso mesmo sem som sem sinal entrando é uma espécie de corrente marcha lenta como fosse um carro funcionando em marcha lenta está entendendo mas o motor em marcha lenta ele também produz explosões e faz ruídos não é isso o amplificador em marcha lenta ele também produz ruídos são os produtos de transição de crossover porque esses transistores eles não estão polarizados os transistores eles só começam a conduzir a perto de 490 milivolts e conduzem bastante vão aumentando a sua condição até 600 milivolts esse tipo de amplificador como eu modifiquei agora esse circuito está funcionando em classe b classe b quando os transistores não têm absolutamente nenhuma energia fluindo entre coletor emissor onde eles estão cortados não conduzem chama-se cortado eles acabam conduzindo quando o som que chega ele vai aumentando de antecedência o som está entrando chegando no transistor está 100 milivolts 200 milivolts 300 400 450 ligou ele funciona aí vai lá vai lá vai desliga e ele acaba sendo os classe b comandados pelo sinal de áudio que os liga e os desliga gerando toda essa sujidade no som aí se desenvolveu classe a b que são os meus amplificadores a maior parte dos amplificadores do mundo tem uma eficiência muito grande até 65% ou seja 65% da energia que você consome da rede ou da sua fonte de alimentação é transformada em som em trabalho um em trabalho útil o resto calor eles possuem muito menos do que o amplificador classe b embora produçam também um pouquinho de ruído na região de transição que isso gera uma sujidade uma impureza no som já em classe a somificadores muito ineficiente porque tem que se forçar uma corrente muito grande de forma tal que eles estejam sempre ambos os transistores em condução com uma amperagem muito grande é uma 4 amperes entendeu 120 watts em cima 120 watts embaixo e o transistor não aguenta 120 watts de potência aí você tem que botar três quatro cinco transistores em cima cinco transistores em baixo e um dissipador imenso porque se não a temperatura passa de 60 graus em entrevalancha térmica autodestruição do transistor então um dissipador maciço imenso ventiladores soprando ar nessa coisa transformador imenso porque mesmo sem sinal esse desgraçado puxa da tua rede mil watts de energia sua conta da rede sobe violentamente seu transformador imenso você tem que ter um monte de banco de condensadores se você não tiver uma quantidade de 50 mil mais 50 mil de 100 mil mais 100 mil junto junto do som mesmo em repouso sem som nenhum quando você encosta o ouvido no alto-falante ouve que é o ruído da fonte da rede da retificação geralmente 60 a 120 ciclos são muito ineficientes os amplificadores em classe A eles 10 a 20% no máximo da energia consumida da rede é transformada em som em som então você precisa tirar 1000 watts para ter uma saída de quem sabe de 100 watts 2000 watts para ter um amplificador de 100 watts por canal você precisa de 1000 watts para ter um amplificador como esse de x-class 1000 watts tirado da rede para ter um amplificador como de x-class ou seja o consumo de energia de um aparelho condicionador de ar para ter essa potência do amplificador de x-class estéreo a mesma energia que você vai pagar que dá 100 reais por mês por uso de um condicionador de ar de 7000 BTUs é estúpido é pesado o transformador é imenso e caro os condensadores são muitos e caros ele esquenta para a bolsa bota uma cafeteira e um café em cima um buro de café ele esquenta e mantém quase 100 graus ventilador soprano fazendo ruído mas é puro não tem nenhum desses que é limpinho o cenóide é limpinha na transição não acontece nada então os amplificadores classe 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 a a gente força uma corrente através do desse transitorzinho sensor de calor ele regula a corrente ele ele é como se fosse uma resistência ele mantém uma polarização uma energia sendo circulando nos transitor de saída tenha ou não tenha som sinal de som entrando no amplificador ele mantém uma corrente de repouso uma marcha lenta no amplificador é ao mesmo tempo esse transitorzinho que fica montadinho por cima um montadinho por cima ele recebe o calor quando o amplificador está muito quente ele reduz ainda mais essa corrente na tentativa de proteger mas não faz milagre se você colocar o dissipador insuficiente o transitor vai esquentar vai passar de setenta graus a resistência dele vai cair interna vai aumentar a corrente aumentando a corrente aumentar o calor aumentando calor vai reduzir a resistência interna do transistor que por sua vez conseguinte por conseguinte vai aumentar a sua corrente passando por dentro aumentando a corrente você vai aumentar a potência, aumentando a potência vai aumentar ainda mais o calor do transistor e ele vai ficar mais quente e ele ficando mais quente, a sua resistência interna baixa ainda mais e baixando mais a resistência interna, a corrente que vai passar por dentro dele ainda maior que a corrente passando por dentro dele então o sensor de calor ele não faz milagre se você for uma cavalgadura e botar um dissipador pequeno para esse amplificador aí você precisa de dissipador ou área de alumínio equivalente a 10 placas, a 5 placas para 50 watts, para 8 ohms você precisa de 4 placas no mínimo de 10 por 10 centímetros de alumínio para cada canal ou equivalente a isso, só considere a área de uma face 10 vezes 10 são 100 centímetros quadrados 4 placas, 4 vezes 100 centímetros quadrados 4 vezes 10 por 10 centímetros uma folha de alumínio de 1 milímetro de diâmetro de espessura para 4 ohms que você vai quase sem óptica você precisa de 10 placas para cada canal de amplificador 10 placas de alumínio de 10 por 10 centímetros então você chega lá dá uma de gaiato pega um pedacinho de metal qualquer aí de 3 por 3 centímetros e quer que ele resolva não, vai torrar o seu transistor de saída depois você vai dizer queimou o carro assim, ah é queimou foi é então é preciso dissipador amigo bom então vamos lá então você já viu a diferença entre classe B sem polarização sem corrente de repouso classe A B alguma corrente de repouso geralmente os transistores ficam com pouca coisa de corrente de repouso de 1 a 10 máximo 50 miliamperes para cada transistor porque isso gera calor isso gera calor gera 1, 2, 3 watts por transistor mesmo em repouso sem som isso gera calor então não se bota muita corrente ele bota-se apenas a corrente para que ele fique ligado para que você evite tanto sempre a verdade acontecer mas fica atenuado principalmente em baixos volumes em altos volumes não fica atenuado o ruído vai ter ruído de qualquer maneira mas o som é tão alto que você não percebe o ruído você percebe mais a cagação no volume baixo bom isso que eu tinha que dizer para vocês sobre o que é classe B classe A B quais são as consequências que são os ruídos que são gerados eu espero que isso seja bastante útil para vocês isso tudo a pulo do gato ninguém ensina esta porra para vocês e eu espero que vocês tenham pelo menos a consideração de botar o dedinho para cima vocês são foda viu não botam aparece 300 visitas e 80 está sempre assim custa vocês clicarem gente pirangueira que é pão duro aqui no nordeste custa vocês clicar esse dedinho para cima cara isso remunera eu já tenho 90 reais de repente eu vou conseguir comprar dois rolos de solda ajude o cacá a comprar solda não seja tão malvado clique com o dedinho para cima por favor seu malvadão ajude o velhinho a comprar solda por favor e vamos fazer as Obrigado.